É óbvio que a guitarra que nós chamamos de viola cá no nosso país, assim, vulgarmente, é quase como se fosse um instrumento mais, talvez mais usado, ainda não sei explicar o bem porquê, mas a verdade é que foi encontrando ao longo da história um sítio em que as fosse na música clássica, noutros tipos de música, até para um músico se acompanhar, um canto da autora, é um instrumento fantástico, porque tem uma possibilidade muito parecida a nível de cordas, como tem, por exemplo, o piano, que acabas de poder fazer de baixo, media, harmonia, acabou de ser um instrumento onde se aprendeu muito das técnicas de tocar, sei lá, nos estates é tocar de uma maneira, no foco, aqui na Europa há várias maneiras de tocar, por exemplo, da escola de folia, etc.